Fala galera do VF Comunica, entrevista pós-luta, primeiro veículo de imprensa do Brasil a falar com o novo campeão do Who's Number One, Pedro Marinho. Pedrão, como é que você tá se sentindo após uma noite de gala, cinturão? Pô, Vitão, tô muito feliz com a conquista do cinturão, entendeu? Tipo assim, eu acredito muito que a Florografe vai crescer muito aqui ainda, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Então, acho que eu ter sido o primeiro brasileiro a ganhar o título dos masculinos ali, o primeiro campeão da categoria, é uma coisa bem legal. Cara, você, eu tava conversando ontem com alguns amigos que gostam muito de jiu-jitsu, e a gente tá conversando que você tá pegando esse posto de ídolo brasileiro no grappling, porque você não é um cara, um brasileiro, que só treinava sem kimono e explodiu no sem kimono. Você vem do kimono, foi produzido pelo kimono e se desenvolveu muito mais sem kimono. Então, a galera, agora você conquistou o seu primeiro cinturão num grande evento, que é o Who's Number One da Flow Grappling, que tá fazendo um excelente trabalho, dando muita visibilidade pros atletas. Então, cara, como você tá se sentindo com essa euforia dos fãs, mais agora dos Estados Unidos por aí, e a galera no Brasil começando a te conhecer mais pelo fato de você tá lutando bastante grappling? Pô, cara, eu fico feliz, né, Vitão? Tipo assim, muitos anos trabalhando já duro, né? Você me acompanha faz tempo aí, desde Faixa Rocha, sabe aí como é que era, sabe? Correria doida. Então, hoje você vê as coisas acontecendo, assim, como você falou, por um dos maiores eventos do mundo, entendeu? E eu de meio-event. Claro que eu, tipo, te falar a verdade, eu não fiquei muito feliz com a minha performance, acho que eu poderia ter feito mais, sabe? Mas é aquilo, né, velho? Tipo, melhorar, não tem como mudar o passado e ir pra frente fazer melhor. Mas, tipo, no total, assim, tudo, eu tô bem feliz, cara. Tipo assim, como eu te falei, é uma parada meio histórica, assim, né? Eu, 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 caraca, a minha vida confunda. Primeiro brasileiro a ser campeão do... Isso, tipo assim, eu, sabe, eu fico feliz com isso. Tipo assim, eu sei que é uma forma de representar, né? Eu era o único brasileiro do kart também, então foi bem legal. Exato. E o maneiro que agora vai abrir porcas pra outros brasileiros, né? Que até então a galera, a galera pensa muito que a Flow Grappling, eu não acho isso, mas a galera pensa um pouco que eles visam mais os americanos, mas eles dando essa oportunidade pra você disputar o cinturão e você sendo campeão, abre porta pra muitos brasileiros que agora vão treinar mais sem kimono pra tá disputando o cinturão, ganhando bem, tendo a visibilidade que teve, todo mundo parou pra assistir esse evento. E agora falando da luta, tu acha, na tua visão, que o Greg Jones respeitou você demais? Pô, vou te falar de verdade, se eu não entendi muito a estratégia dele, sabe? Tipo assim, eu acreditei... A minha estratégia, eu sabia que, tipo assim, eu não queria ficar dando take down nele toda hora, porque era 15 minutos, entendeu? Então, tipo assim, se eu ficasse ali no começo igual um maluco, eu ia acabar chegando no final sem energia, né? Então, a minha ideia era, né, eu trabalhar meu guarda de peça ali por cima. Eu tinha certeza que ele ia puxar pra guarda, eu não acreditei que ele iria fazer o wrestling comigo. Quando ele começou ali com aquela briga de mão ali, né, a briga de clins, essas coisas assim, eu vi que, tipo assim, ali ele não ia me derrubar, sabe? Eu tinha zero medo de, tipo, levar uma queda ou alguma coisa assim. Se eu olhar, eu ando, tipo, eu fico em pé, ando pra cima dele, entendeu? Mas, é, me surpreendeu foi isso, cara, que ele não puxou pra guarda, entendeu? E, tipo assim, quando ele puxou eu passei, então, rapidinho ele levantou de novo, ele nem continuou no chão. Eu acho que ficou meio ruim pra ele, assim, tipo, não respeitou, mas ele não tava se achando na luta também, sabe? É que tu, você é um cara que é difícil ser derrubado, e quando você tá lutando por cima, você tem muita facilidade de se movimentar bastante, pelo fato de ser um cara do jiu-jitsu. Acho que os caras do wrestling, quando eles estão por cima ou por baixo, pelo fato de não treinar a guarda, fica muito monótono. Então, ele meio que ficou parado na sua frente, o que é bom pro passador, né? É ruim quando o cara se movimenta. Você conseguiu passar a guarda ali. Tu ficou com receio um pouco de arriscar um bote no braço ali, ou uns trancamentos, ou realmente não deu? Se você ver no vídeo, assim, ele faz uma pegada, assim, dentro das minhas pernas, assim, que não deixa eu jogar meu quadril pro chão, entendeu? Então, tipo assim, eu não conseguia estabilizar meu quadril. Eu consegui fechar o bodylock ali nele, no north-south, só que eu botava pressão e ele continuava empurrando meu quadril. E a gente sabe que o crack, ele tem essas posições que ele sai do control ali pra entrar no jiu-jitsu, essas coisas, né? Então, quando eu vi que eu não ia conseguir, tipo assim, estabilizar minha posição ali, tipo assim, em uma melhor situação, sabe? Eu preferi soltar e recomeçar de novo. Porque eu sei que ali ele é, tipo, um cara muito chato, esse negócio de jogo dele de leglock, né? Foi meio que isso, então, tipo assim, eu sei que eu poderia ter feito mais também. Isso daí é uma coisa que me deixou meio, tá ligado? Pô, eu sei que eu posso fazer mais, eu sei que eu poderia ter botado uma performance melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu dominei os três rounds, entendeu? Foi, tipo, né? 15 minutos, eu ganhei todos os cinco minutos, que em cada cinco minutos eles falam, né? Quem tá ganhando, eu te vi sempre na frente. E aí, você me surpreendeu que ele não puxou pra guarda. Foi bom, assim, também, de você tá lutando mais sem kimono, pra ver o... Você tá... Eu tava olhando, antes de conversar com você, eu tava vendo suas lutas no último ADCC. Você tava bem, mas... Como que a gente pode dizer? Quando você tá tímido, sabe? Você entra numa grande plataforma pra lutar, que hoje é a Flow Grappling, é o ADCC, você já tá agindo mais naturalmente. Eu vi também sua conferência de imprensa, a sua maturidade pra falar, pra lidar com esse estrelato, que quando você não tem uma parte mental forte, isso pode acabar atrapalhando, né? Do Pedro, que não tinha os holofotes há dois anos atrás, pro Pedro agora campeão, mentalmente falando, pra lidar com esse assédio da mídia, como que tá sendo pra você? Pô, cara, tipo, é aquilo, né? Quanto mais você vai crescendo, assim, mais é... Tudo que tem bônus, tem ônus também, né? Assim, tipo, você começa a ter os haters, né? Pessoas começam a te criticar, isso, aquilo. Mas é aquilo, eu acho que... É igual eu tô te falando, tipo, eu já... Eu venho... Eu sou novo, né? Sou um faixa preta, não tô... Eu tenho 25 anos, tenho 8 meses, 9 meses de faixa preta. Mas eu venho lutando já essa parte do Grappler, assim, uns 3 anos aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que eu venho amadurecendo, sabe? Eu acho que eu tive minhas fases lá. Como você falou, a DCC foi uma coisa... Caraca, eu tô aqui no DCC, sabe? Tipo, então eu ficava muito nervoso, assim, tipo, assim, cara, que eu tava com os caras mais conhecidos. Ficava, caramba, meu irmão, esse cara aqui e tal, vai lá, vai, campeão disso. Então, conforme foi passando, eu fui, tipo, assim, né? Eu ganhei de cara muito duro, eu perdi de cara muito duro. Então, tipo, você vai entendendo que é ups and downs, sabe? E tu vai amadurecendo e começando a entender melhor. Então, hoje eu lido muito tranquilo com essa parte, assim, de, sabe, de pressão, assim, entendeu? Eu sei que se eu tô ali, eu coloquei... Assim, se eu tô com essa pressão toda, é porque eu coloquei a minha... Eu me coloquei naquela situação, né? Tipo, assim... Sim. Pô, se eu tô no meio evento, no maior evento do mundo, então, pô, tipo, alguma coisa certa, a gente tá fazendo, sabe? Então, é só focar ali e o resto é... É resto, vai passar. Eu acho interessante esse formato de você lutar, defender um cinturão que traz muito prestígio pro jiu-jitsu, né? A gente fala grappling, mas ali a galera do jiu-jitsu... Do grappling veio do jiu-jitsu. Então, pra mim, sempre vai ser o Pedro do jiu-jitsu, sabe? Apesar de você estar lutando no grappling. É muito bom esse, assim, né? Essa atmosfera, tu lutou uma luta, disputou o cinturão, provavelmente vai escolher algum adversário ou eles vão casar e você vai lá disputar o cinturão. Dá todo um prestígio, tipo o MMA, né? Você se sentiu, assim, diferente? Sentiu como uma estrela, de fato? Com certeza, sim. Acho que a parte do cinturão foi, tipo, a gente... Igual eu tô te falando, eu realmente acredito que a Flo Grave vai ser, tipo, o UFC, assim, do jiu-jitsu, sabe? Tipo, assim, esse evento dele, Jujo No. 1. Então, foi uma parada muito legal, assim, você vê ali, tu vai defender teu título, sabe? Tipo, assim, tu pode, pô, desafiar outros campeões também, fazer uma super luta de campeões. Então, fica bem legal. Acho que dá um prestígio maior, sabe? Tipo, assim, e se torna mais... É uma coisa mais desejada, né? Todo mundo vai querer aquilo, todo mundo vai querer aquele cinturão. Não é só mais porque disso, tipo assim, não é só porque de dinheiro ou isso. Não, o cara vai querer, tipo, também ter o prestígio de ser o campeão ali na categoria e saber que ele é um dos melhores do mundo, né? Exato. E agora, falando sobre já a tua jornada no Who's No. 1, quem você deseja enfrentar ou ouvir a sua entrevista, você pensa no Gordon ou vai deixar eles colocarem um cara do teu peso por enquanto? Cara, tipo, eu comecei com eles, assim, tipo, eu sou um cara muito flexível pra lutar, eu posso baixar de peso, eu posso subir bem. Eu não tenho problema de lutar com o cara mais pesado que eu, então... Tipo, hoje eu tô meio que aberto, assim, porque eu queria essa luta com o Gordon, mas eu acho que vai ser muito difícil, porque ele tá com os problemas no estômago ainda, né? E... mas, tipo, pô, eu ficaria, sabe, feliz em enfrentar o Kainan, enfrentar os caras, os maiores nomes, né, do esporte aí que tem. Tipo assim, igual... Pra mim, agora, assim, deixa eu ver, o Kainan seria um cara legal pra me defender o cinturão, ele também é do 205, né? Ou lutar com o Team Springs, que é uma categoria acima do heavyweight, o Tairo Tolo, que é o campeão da Oney Five. Eu quero, tipo assim, lutar com os melhores, cara. Tipo assim, essa é a minha ideia, pegar a ruta mais difícil que tiver. É isso aí, você é um cara que a Flow Grappling, o estilo da indústria do sem kimono grappling, gosta, né? O cara que topa desafios. Se você for ter que subir, tu luta. Se tiver que descer, você luta. Então, não é um cara que eles vão demorar muito a negociar, né? Lógico que você vai querer uma bolsa que você julga merecedor, mas você, contra o adversário, você é um cara que aceita lutar com qualquer um, qualquer desafio. Falando do ADCC, Pedro tá dentro, já recebeu o convite ou ainda não pode falar nada sobre isso? Eu ainda não recebi o convite, a gente conversou sobre... Já tivemos conversa, mas eu ainda não recebi o convite, né? Então, eu tô na esperança aí. Eu acho que eu mereço e eu tenho certeza que vai acontecer, sabe? E você pensa em ir até 8x8 ou acima? Ah, eu penso em lutar até 8x8, que é a minha categoria, seria perfeito pra mim, né? Mas é aquilo também, tipo, se precisar ir 9x9 eu vou, entendeu? É, tipo... Como eu te disse, então, eu quero ser o melhor, tipo assim, pound for pound, né, velho? Tipo assim, eu quero ser o melhor do mundo. Não tem todos os pesos, sabe? Então, eu quero estar contra os melhores. Então, se eu tiver que ir pra 9x9, eu luto também. Mas eu prefiro 8x8. Pedrão, obrigado pelo teu tempo aí, Domingão, tá? Vai curtir agora com a tua esposa aí, o cinturão. Obrigado pelo seu tempo. Pode deixar uma... Uma mensagem pros prãs brasileiros aí. Tamo junto. Até a próxima. Fala, galera. Muito obrigado, Vitão. Obrigado, galera, por todo o torcido, todo o suporte. Muito feliz em apresentar o Braz aí, entendeu? E vamos com tudo. É só correr atrás que vai dar certo. Muita coisa boa vindo esse ano aí. Take over season. Esse ano, 2022, é tudo nosso e nada deles. Usse! Tchau, tchau.